Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. O Barão fala sobre o julgamento do assassino, do George Floyd, ao mesmo tempo em que o país está pegando fogo. Esses assassinatos em massa nunca deixaram de existir por aí, né, Barão? Mas parece que eles têm se tornado mais frequentes. Conta pra gente. Bom dia pra você. Fala, Megali. Bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, todo mundo no Brasil. Essa semana é a reta final do julgamento do policial Derek Chauvin, que matou no ano passado o George Floyd, dando início a uma série de manifestações antirracismo aqui nos Estados Unidos. Hoje começa aquela fase de alegações finais da defesa, em especial do Derek Chauvin, né? Mas já há um clima de enorme tensão no país, que está acompanhando dia a dia esse julgamento sendo transmitido aqui nos principais canais de televisão. Por quê? Porque o histórico aqui nos Estados Unidos é que os policiais, mesmo em situações claras, como houve no caso do Derek Chauvin, pressionando ali o pescoço do George Floyd e o matando, né, os policiais acabam sendo absolvidos. É isso que aconteceu, isso que tem acontecido tradicionalmente aqui nos Estados Unidos. Mas se isso voltar a acontecer, ou seja, se o júri lá de Minneapolis entender que o Derek Chauvin não é culpado, e basta um dos 12 integrantes do júri entender que o Derek Chauvin não é culpado para que ele não seja condenado, precisa de uma condenação unânime, a situação aqui nos Estados Unidos pode voltar a ser de tensão, de manifestações, de protestos. Para você ter uma ideia, a NBA, a Liga Norte-Americana de Basquete, já avisou os clubes, os times, que se essa for a decisão, alguns jogos podem simplesmente não ser realizados, realizados, porque, de novo, o país pode ter manifestações em massa nessa semana, insisto, dependendo do julgamento do que for o resultado ou não do policial Derek Chauvin, se ele for preso ou condenado ou não. Então, é um clima de tensão. E como você falou, Megal, a gente está acompanhando uma série de crimes, de assassinatos, de tiroteios em massa aqui nos Estados Unidos. Nesse final de semana, para você ter uma ideia, os tiros aconteceram em Kenosha, aqui nos Estados Unidos, no estado de Wisconsin, e deixou, infelizmente, três pessoas mortas, feriu outras duas gravemente. Teve um outro caso que aconteceu no Texas, também deixando três mortos, numa situação semelhante. Ainda sendo investigado, um ex-detivo está sendo investigado, foi nesse domingo. Mas a situação está se repetindo por aqui de uma maneira inacreditável. Para você ter uma ideia, neste ano de 2021, são mais de 100 ataques a tiros aqui nos Estados Unidos, em diferentes regiões do país, em circunstâncias diferentes, supermercado, escola. Tivemos semana passada também um que aconteceu, teve aquele de casa de massagem, que aconteceu lá em Atlanta. Ou seja, é uma situação que tem se repetido com uma frequência impressionante. O presidente Biden ainda está tentando convencer o Congresso de que precisa mudar algumas leis para restringir justamente o acesso a armas de fogo de grosso calibre. Os Estados Unidos são um país violentíssimo. Tem uma história com... A própria formação do país envolve a arma, esse hábito de resolver as questões na bala. Os Estados Unidos têm coisa de 40 mil assassinatos por ano. É uma enormidade. Ah, sim, muito menos que o Brasil, até porque os Estados Unidos têm uma população muito maior que a brasileira, mais de 50% maior. Mas quando você compara as estatísticas da violência com armas de fogo nos Estados Unidos, com Alemanha, França, Itália, Grã-Bretanha, não dá para comparar. Não dá para coçar os números de países em desenvolvimento dos mais violentos, menos que o Brasil, mas o Brasil é o país mais violento do mundo. Eduardo Barão volta com outras informações já, já, às 11 horas da manhã, no Band News Station. É isso, Barão? Valeu, Megália. 11 horas, estou de volta com a Carlinha. Beijo para você e para todo mundo. Até mais. Valeu.